Música Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Notícia. Acaba de perder a vida. Há três com 49 anos após ter ataque cardíaco. Fãs lamentam. Morreu aos 49 anos, na tarde desta sexta-feira, no Hospital ST. Francis E. Altolimpia Fields, no estado de Linóis, no Zoua. Segundo informações da imprensa local, a americana teria sofrido um ataque cardíaco, mas a causa oficial da morte ainda não foi divulgada. A família Chicago Fire está devastada por perder uma das suas integrantes. Disse o produtor executivo de Qualfar, o jornal Chicago Tribune. Nossos pensamentos e orações estão com a família de Duzon e todos sentiremos falta dela. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.